E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. E vou falar pra você um negócio aqui... Eu esqueci o que eu ia dizer, mas enfim, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E antes de eu começar esse vídeo aqui, eu quero que você preste atenção numa coisa que eu vou dizer. A mulher do Priquita Inchado teve... 99% das coisas que ela fala, eu não aprovo, não concordo e não apoio em momento algum. Mas teve um vídeo dela em questão que eu tive que concordar. Deu pra fazer parecer que ela tinha razão no vídeo. Deu pra fazer, e presta muita atenção, deu pra fazer parecer que ela tinha razão no vídeo em questão. Em diversos vídeos ela fica falando que as pessoas têm que usar máscara, não sei o que. Em diversos não, alguns. Que as pessoas têm que usar máscara, têm que se vacinar e etc e tal. E teve um vídeo dela em questão que me chamou muita atenção. Eu não quero estar entrando muito em méritos detalhados aqui. Por quê? Ela falou um negócio lá de vacinar crianças. E ela tá certa. Nisso aí, ela tá certa. Tem que concordar. Se você é mãe, pai, tá assistindo esse vídeo aqui, leve o seu filho pra vacinar da Covid. Isso não quer dizer que vai deixar ele imune 100%, mas vai evitar que talvez o pior aconteça. Portanto, leve o seu filho pra se vacinar. Não seja um negacionista, né? Nesse país nós já temos negacionistas demais aqui. Portanto, o vídeo que ela fez em questão deu pra fazer parecer que ela tinha razão, ok? Sendo assim, bora para o vídeo que é o que interessa aqui nesse canal agora. Galera, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu não conhecia este canal do qual eu vou falar aqui agora. Mas eu vou estar mostrando vocês uns trechos aqui pra vocês estarem entendendo. Eu acho que já teve diversos canais. Diversos canais não. Já teve diversos inscritos aqui pedindo comenta deste canal. Que é o da casinha da Sabrina. Assim, ora bolas. Quem diabos é essa casinha da Sabrina? Então eu fui dar uma conferida, né? E essa moça do canal da casinha da Sabrina, ela tem um milhão cento e cacetada de inscritos. Eu não tenho exato aqui falando quantos inscritos ela tem. Mas de certa forma, ela incomodou ou incomoda a mulher do prequita inchado. E sendo assim, eu tenho que fazer um vídeo a respeito dessa moça. Então, oi, casinha da Sabrina. Moça, eu não sei seu nome. Eu já estava assistindo um vídeo seu aqui. Mas eu não vi você em momento algum falando seu nome. Desculpa, né? Na verdade, o seu nome é Sabrina. Como pode ser uma anta dessa aqui? Casinha de Sabrina é o nome do canal. Eu suponho que ela seja a Sabrina, não é verdade? Pois é. A Sabrina, essa menina aqui, moça do canal, casinha de Sabrina. Gente, como que eu posso ter feito um vídeo desse falando que não sei o nome da menina? Sendo que o nome do canal já tem o nome dela. Sabrina. Puta que pariu. Nossa, pode me chamar também de, sei lá, pode me chamar do que vocês quiserem aí. Até porque eu não me importo. Ou de certa forma eu importo, não sei. A Sabrina, ela tem um vídeo, tem um vídeo, não. Ela tem um canal que é igual o canal das outras meninas que eu já falei aqui. Que é da Letícia Veloso, que é da casinha da Edi. Que é a Edi, né? Nossa, olha só a Edi. É, sim, é a Edi. E tem também falando da Cris, né? A Cris das Tupperwares lá. E essa casinha de Sabrina, ela virou uma vítima digital também. De quem? Oh, de quem que você acha que ela virou a vítima digital? Da Priquito Inchado. Eu não sei se a Tetas de Cachorro fez vídeo dessa moça em questão também, não, né? E pelo que eu vi aqui, essa menina, ela sempre... Deixa eu adiantar o vídeo dela aqui. Ela sempre apresenta os vídeos com sorriso no rosto. Me dá uma raiva desses vídeos aqui. Porque eles ficam mostrando mais cozinhando, não sei o quê. E não coloca a câmera assim. E fica difícil identificar a pessoa. Então, no início do vídeo que eu vi aqui, ela começa sempre com um sorriso no rosto. Segundo a Priquito Inchado, essa menina aqui, ela já conversou com ela no direct lá do Instagram dela. Não sei. Acredito eu que isso seja uma mentira também. Acredito eu que seja uma mentira. E falando no vídeo que eu fiz ontem, que a Priquito Inchado falou a respeito da Pathy e da Dona Rúbia, por que ela não gosta de fazer vídeos da Dona Rúbia? Porque a Dona Rúbia, ela tá metendo o sarrafo geral. Ela tá metendo o processo mesmo e com razão. Não é porque as pessoas ficam fazendo vídeo caluniando e difamando ela e a família dela e expondo pra outras pessoas na internet aí. Tudo bem que a Dona Rúbia é uma pessoa da internet pública, mas ficar falando coisas que não existem, igual aquele casal lá, que eu não sei se é o filho e a mãe que ficam fazendo vídeo a respeito da Dona Rúbia, e diversos vídeos deles. Enfim, e é por isso que a Priquito Inchado... A pessoa deve estar assim, meu Deus, quem que é Priquito Inchado? De quem que o Leo tá falando que é Priquito Inchado? Cara, Priquito Inchado é a coisinha cebosa. Você sabe muito bem quem que é, né? O apelido dela aqui agora é a Priquito Inchado. E é isso. Até onde eu vi aqui, essa casinha da Sabrina, a Sabrina, no caso, ela não... Sempre apresenta... Pelo que eu vi aqui o vídeo, ela começa apresentando sempre com um sorriso no rosto. Isso é legal. Puta que pariu, velho. Cara, eu odeio quando o telefone toca no justo momento em que eu tô gravando o vídeo. Então é isso. A Priquito Inchado, ela tem medo de falar da Dona Rúbia, até porque ela pode sofrer processo também, igual a tetas de cachorro, né? Igual a tetas de cachorro, igual outras pessoas aí, eu suponho, rapaziada, ou quem quer que seja que tá me assistindo aí, que ela possa tomar processo também. Ela tem medo disso. Essa é a verdade. Beleza? E a Sabrina aí do canal, casinha de Sabrina, olha, seus vídeos são assim... Eu não sou muito adepto a ficar assistindo esse tipo de conteúdo não, mas seu vídeo é muito bom. Você já começa com um sorriso no rosto. Isso é bom demais. Você transparece a alegria pros seus inscritos, pra quem te segue. Isso, pra você, isso é muito bom. Eu, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado todo mundo que assistiu até aqui. Eu nem sabia quem que era a Sabrina, já comecei o vídeo falando merda do nome da menina, pra você ver. O nome dela já é o nome do canal dela, Sabrina. Ai, ai. Meu Deus do céu. Eu vou ficando por aqui. Obrigado todo mundo que assistiu. e a gente se encontra num próximo vídeo. Um abraço do Léo em Santos Sagazio. Valeu, falou. E até mais.